E vamos maquiar a Bárbara, a Bárbara é a descidora de panqueca E assim, aqui é assim, se você adestra, vira amigo e já começa a fazer vídeo pro YouTube e é isso E a panqueca vai destruir tudo, só pra poder ela fazer parar e dar uma bronca nessa Esse primer da L'Oreal, o primer ele tipo faz segurar e conter a oleosidade Bom, passei o primer e aí o ideal é esperar um pouquinho pra dar uma secada Que aí a gente vai de base Eu sei que ela não é uma pessoa muito branquinha, tá vendo? Ela tem um subtom mais amarelado até E aqui no rosto ela um pouquinho mais, tem mais rosácea E aí eu separei essas bases aqui, ó, essa aqui da Biang, é a cor 4 E eu tenho umas bases aqui da, quem disse, Berenice, que são tons mais claros do que o meu Eu guardo justamente pra esses momentos, que eu sei que eu sempre vou maquiar alguém, aí eu guardo Essa aqui é a cor 2 e a cor 1, aí eu vou misturar pra até a gente chegar no tom dela Vai dar tudo certo, se Deus quiser, amém Como ela não é, eu tô pegando aqui a cor 2 e aí vou colocar um pouquinho da 4 Vou pegar um pincelzinho só pra misturar, tô usando tudo do orso da mão Lembrando que eu não sou maquiadora, né, não maquio pra fora Sou maquiadora, mas não maquio pra fora, então eu não tenho nenhum equipamento que é pra maquiar as outras pessoas Tá, então eu vou aplicar aqui Um pouquinho vocês vão estranhar muito, porque a bala não usa base E você geralmente não é uma pessoa que tá com reboco, né, então vai ser estranho Fiquei com o pincel e aí eu vou espalhando com a esponjinha Só pra gente não estranhar muito Ó, apliquei a base, já tá parecendo um fantasma Ghost Aí a gente vai dando batidinhas com a esponja Pra poder ficar com a pele aderir mais Vou fazer um contorno nela com os corretivos que eu sempre uso pra vocês Que é esses corretivos aqui da Visela Vou usar a cor 10 Nela, ela poderia ser um tom um pouquinho mais claro Mas, né, como eu não tenho aqui Vou dar uma amenizada Com outros tons A Bah, gente, ela tem um rosto bem fino, porque ela é magrinha Então não necessariamente precisava fazer o contorno e iluminação nessas pontas que eu tô fazendo aqui Mas eu vou fazer só pra devolver a cor Aí geralmente eu gosto sempre de aplicar o contorno mais escuro primeiro E depois eu venho com o claro Eu vou desligar essa luz porque não vai rolar Então, tá muito escuro Tá muito azul Aí você pega a esponjinha e vai dando umas batidinhas pra poder não ficar tão marcado Fica uma pele assim Maravilha Deusa Aí eu vou usar o corretivo da Visela Essa aqui é a cor 5 Ele não é um corretivo, sei lá, não sei se vai ficar tão claro na pele dela Porque ele é mais amarelado Aí contornei Fiz o contorninho básico de iluminação nela E aí Vou esfumando O corretivo vai dar um ar de mais reboco Porque já deixa a pele com aquele aspecto de contornei mesmo Vou usar o blush da MAC Que é o Sambasque Que ele tem um tonzinho mais de rosa queimado, assim, de pêssego Faz o cara de falsa, assim Tipo, vi a falsa na rua, assim, de sorrisinho É sorrisinho mesmo Porque o blush, eu gosto de passar ele úmido justamente pra poder aderir na pele Pra ele ficar bem coladinho Depois a gente vem com pó Olha lá Olheira com a maçã, gente Vem pra lá, pra mostrar Uh, lé lé Você quer abrir? Você quer abrir e derrubar Porque é que quase enfatou agora, me assustou Assim O filme é da Bárbara que ela veio se acostumar Aí ela vai ver quanto é bom Aí ela vai falar assim Ah, então vou lá, vou ler hoje Eu vou passar aqui já todo dia, toda sexta-feira Aí antes de, tipo assim, de vir com pó Você sempre tira os vincos Como a pele tá úmida A pele cria vincos normal Que a nossa pele tem, né A gente somos pessoas de idade Mas a nossa pele não é lisa Olha bem pro céu Isso, que é aqui, ó Fica tudo vincos Fica assim Que aí eu vou pegar o pó E vou selar essa região Que aí não vai mais acumular Ó, vou usar a paletinha da Mari Mari Tudo bom? Não, Mari Mari é outra Mari Eu vou usar a paletinha da Mari Saad É Nile Shades Que é no tons neutros Que como a Bárbara não tá se maquiando Eu vou fazer uma maquiagem bem neutrinha nela Então vou pegar aqui, ó Vou ver se o canto externo O olho dela é super pequenininho Aí eu vou vir com esse marronzinho aqui Que ele é mais escuro E aí eu vou vir bem rente aos cílios dela Marcando aqui embaixo Vou vir com o preto E vou esfumar bem rente Aqui, porque aqui também Tava com um pouquinho de sombra escura Então deu uma marcada Aí eu vou pegar essa sombra aqui Que ela é douradinha E vou aplicar na pálpebra dela E vou aplicar na pálpebra dela E aí eu vou pegar outra E aí é o que eu falo Tipo assim, quando você não conhece Você vai sempre aos poucos Porque senão você pode assustar a cliente A pessoa vai ver um susto Aí por exemplo, aqui embaixo Eu sempre deixei um pouquinho de pó Olha como fica Tá vendo aqui embaixo, ó Caiu tudo Eu deixei pó Aí, ó Tá vendo? Aí eu vou fazer uma esfumadinha Aqui embaixo também Aí eu tenho um lápis de sobrancelha Da Miss Rosé Que eu vou usar nela Que é bater a sobrancelha bem clarinha A minha coisa não vai ficar bom não Minha pastinha de sobrancelha Aí eu tenho um modelo de cílios aqui Que ele é menor Mas ele tem um voluminho lindo Ele é da Língua de Mel É o site que mandou E aí eu vou cortar E vou medir os cílios dela E já vou deixar secando Ó, vou pegar o BT Velvet Black E vou passar na linha d'água Eu tô com o pincelzinho um pouquinho sujo E aí eu vou dar uma esfumadinha Gente, é esse Esse lápis Aqui, aí Fazer o seu olho dela marcadinho Vou pegar o delineador da boca rosa E aí eu vou usar bem rente Os cílios dela Superiores Pra gente vir com Com Os cílios gostinhos Eu tô fazendo tipo uma basezinha de delineado Só pra receber os cílios E também escurecer essa parte aqui Máscara Eu vou passar a máscara da Playboy Que é uma máscara que eu tô usando bastante Que é boa E aí, como a Bá tem um cilhão Pode olhar pra baixo Olha normal Isso, acontece pra baixo Eu vou passar só pra corvar o cílio dela E ficar mais próximo do pochiço Vou passar uma bruma Vou passar batom Vou usar esse batom aqui da Max Love Toda vez que eu uso vocês falam É a cor 92 Vou rolar os cílios Bem garota Fecha Fecha o olho Esse negócio tá aqui no molhado Que linda, né? Tá fechando Socorro, gente Ela tá se olhando horrores no espelho Eu não vou chegar na aula Que eu não tô me conhecendo Eu não vou chegar na aula sim Mas você gostou? Lógico Aí o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar o iluminador que a gente usou Que é o Show Gold E vou passar aqui na sobrancelha Nessa região aqui Pra dar aquela levantada, lida Iluminada Deixa secar o rosto Enquanto isso eu vou fazer no cabelo dela Vou fazer um baby Estamos na cabelilil ali Bom, gente Vem aqui, bá Olha a diferença Escrepando Eu tô parecendo um cão E ela tá toda arrumada O meu cabelo, pelo menos Ai, Liz Não Né? Tá tudo esgrinhado Esse foi o vídeo de hoje Maquiando Bárbara Perfeita, sem defeitos Fiz um baby também Pra poder ficar mais sensual Eu espero que vocês tenham gostado Né? Porque assim, vida Você fica assim Sem cara Sem nada Você vai ter todo mundo Que tá na sua frente Mas eu amei muito Eu tentei deixar a pele dela E os aspectos do rosto dela Sem tirar Então eu não fiz aquele reboco Fiz um reboco ok Né? Um reboco que deixa o rosto dela ainda em evidência Então é isso Espero que vocês tenham gostado Eu sei que vocês sempre pedem Pra maquiar outras pessoas E a Bárbara é uma pessoa que nunca Tipo, nunca colocou cílias Primeira vez E é isso Se você gostou Clique em gostei Uh! Não sei Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Um beijo E tchau Curtiu? Amei! Meu Deus do céu Estou rindo Amei!